Nessa noite de vitória E vem comigo, vem comigo, dando glória E vem comigo, vem comigo dando glória Vem, vem, vem comigo dando glória Nesse culto de vitória Deus revelou e não quer te ajudar Tá rodando no poder, mas é língua arudar Deus revelou e não é besteira Tá rodando no poder, mas é caloteira Deus revelou e o negócio é sério Sem homem de ministério, vivendo adultério Deus revelou e o negócio é forte A espada tá cortando o laço de morte E vem comigo, vem comigo dando glória E vem comigo, vem comigo dando glória Vem, vem, vem comigo dando glória Nesse culto de vitória